Cristiano e Diego Viver o amor não é tão fácil assim Porque se fosse fácil Não teriam tantas crianças desamparadas Se fosse fácil Não teriam tantas famílias desintegradas Se fosse fácil Não existia o divórcio Então ministro A vida a dois É tão dura assim Eu digo não Muitas flores Existem no caminho da vida Basta que nós tenhamos A humildade E a coragem Para colhê-las I know it hurts Yeah, cacete But we will get stronger But we will get stronger E a coragem A coragem E a coragem Amém. Um amor sincero e verdadeiro feito só um trago E olhando você aqui Prometo te amar e ao teu lado estar até o fim Um passo a mais Eu morri, renasci te esperando Vou te amar muito mais de mil anos Te amarei mais sim Muito, muito mais de mim Vou te amar Passe o tempo que passa Na alegria e na dor No inverno e calor até o fim Amor, meus anos podem passar E quando eu te olhar A chama do amor, renascerá Um passo a mais Eu morri, renasci te esperando Vou te amar muito mais de mil anos Te amarei mais sim Eu morri, renasci te esperando Eu morri, renasci te esperando Vou te amar muito mais de mil anos Te amarei mais sim Te amarei mais mil Eu morri, renasci te esperando 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 Estais dispostos a receber com amor Os filhos que Deus vos confiar Educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim Sim Eu, Diego Te recebo fielmente Cristiane Por minha esposa Te prometo ser fiel Amar, te respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Eu, Cristiane Te recebo, Diego Como meu esposo Te prometo ser fiel Amar, te respeitar, te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias de nossas vidas É tão singular O jeito que me observa acordar E o teu cabelo não parece me assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular A tua forma e tua forma de pensar O teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar Cristiane Cristiane Receba essa aliança Em sinal do meu amor E de minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém And the time begins to slow E do Espírito Santo Comin' down Only you Only you Only you I'm comin' home Back to where I go I'm comin' home To see where I go Back to where I go We have come so far And we won't give up I'll see the rain come